Fala galera, estamos de volta com Resident Evil Zero e hoje vamos continuar nossa aventura aqui na mansão, não sei se isso é aventura, a gente tá com terror aqui e eu tive que voltar pra sala principal porque eu tava com muito item né, agora dá pra ver aqui que eu praticamente não tenho mais itens, já larguei tudo que era desnecessário. E o que a gente vai fazer hoje galera, a gente vai explorando essa mansão, a gente tem que ir nesse cômodo, que é um cômodo, vou chegar ali, vou subir essas escadas à direita e pegar duas portas, então vamos lá, vamos ver o que nós aguarda, então é só do direto à direita, segunda porta, ok. Primeira porta, agora eu vou ir pra outra porta depois. Tô vendo barulho. Tô vendo barulho, tô vendo barulho, vou botar o pig pra frente, vai na frente pig. Ok, até aqui a gente já tinha ido em episódios anteriores, só que o que a gente vai usar agora é essa chave aqui. Ótimo. Tem que virar a porta azul né, tinha a marca d'água, ó. Ai, vai fazer novo? Ótimo. 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 Meu Deus, subiu e explodi. Deixa eu carregar aqui ó. Tem que começar a alunçar um pouco mais da lança-missil né, não uns tirambassos na cara desses bichos aí, que às vezes eles explodirem. Vai ser tu mesmo vai ser a vítima do lança-missil. Que que é agora? Caraca. Nossa senhora. Interessante que parece que o lança-missil foi menos eficaz que o... a doze né. Vai entender. Tá, o que que temos nessa sala aqui? Ah, tem um itemzinho ali que eu já vi que tá brilhando ali ó. Pega o item. Ótimo, uma manivela. Manivela não. Sei lá, não lembro, não sei. Uma lavanda. Bom, enfim. Eu acho que era isso aqui aqui. Agora vamos ver qual parte do mapa a gente ainda não explorou aqui. A gente tem muitas partes que a gente não explorou ainda na verdade. E essa sacra é uma delas. Tem toda uma parte aqui da mansão que a gente não entrou ainda. Eu vou ver o que que tem. Ah não, essa é a sala do piano. Ah não, tá bom. Muito jóia. Bom, aqui tem o piano. Por algum motivo que eu desconheça. O Billy sabe tocar piano. Veja só. E isso fez abrir uma passagem secreta. Ah não. Meio clichê de filme de terror e outras coisas. Só que pra mim não entrar lá dentro eu vou... Eu vou ir... Não. Fica aí Billy. Eu vou entrar lá. Vou arrecadar tudo que tem aqui. E tu vai ficar aí fora. Por causa do flash eu precise abrir. E aqui tem uma bateria. E olha o que aconteceu. Fechou. Agora a gente vai ficar pertinho aqui e vamos trocar. To... Eita, travou. Vamos trocar para o Billy tocar. Aí, agora sim. Tocando piano de novo. Muito bom. Sai daí, Rebeca. Muito bom. Sai daí, Rebeca. Vamos, Billy. Vambora. 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 Vamos continuar investigando. Acho que vai ser essa porta aqui que a gente veio investigar. Essa porta aqui. Essa porta já vai dar acesso a mais umas três portas. Sai, beijo. Cara, eu não fui me atacando? Tá. Para onde a gente vai primeiro? Deixa eu pensar. Aqui... Não sei se tem alguma coisa... Eu vou na outra porta ali, porque ali parece que tem uma escada. Vem nessa porta aqui. Porque o que a gente tem que coletar agora... E uma delas... A gente... Opa. Subiu. 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 Opa. Uma das tabuletas feio que a gente pegou... Lá embaixo da mansão. Espera aí. Tem munição para o vídeo ali. Ah, e aqui está. Deixa eu ver aqui... Hum... Tá. É a Rebeca que tá com o negocinho. Então... Se vocês verem aqui, ó... A gente tem tipo uns tornos aqui, né? Aqueles macacos caúlicos, sei lá se eles... Tem que usar essa alavanca aqui. E soltou a segunda tabuleta. A tabuleta da obediência. Olha só. Muito bom. Tendo pego isso, a gente já sai dessa sala e vamos pra última sala ali que tem pra explorar Neste cenário. Essa daqui. Hum... Ok. Rebeca já tem uma cura aqui pra ti. Deixa eu explorar primeiro antes de me curar, porque... Vai que tem mais bicho, né? E os bichos me pegam ali. Deixa eu combinar aqui essas alavancações. Até aqui. Maravilha. Isso aqui é o que? Já tô com 2505. E eu vou pegar umas plantinhas ali, né? Vou pegar as plantinhas. Eu prefiro as plantinhas. Eu prefiro as plantinhas. Eu queria ter pensado pro bilis, né? Também. Cominar plantas. Usar. Recuperei a vida. Pega a tupuleta de volta. Aparece um negócio de cirurgia aqui, né? Tem uns... Tipo, umas tesouras. Pisturias. Vem pra cá. O que é que tem essa ação? Meia especial. Hum... Toma uma olhada aqui. Agora que eu tô vendo, a gente já consegue ir... Até... O outro pavimento ali. Boas. Só que eu ainda acho que eu tô se virando. Não tenho as três tabuletas. Necessárias. Pra abrir. Aqui. Aqui eu falo que não tem nada. Porque... Tem muita porcaria. Sangue. Caramba. Não tem nada nessa sala. Sério mesmo? Não sei se tem algum item que eu posso usar aqui. Não. Bateria não é pra cá. Bateria não é pra esse lado aqui ainda. Bom. A gente já tem os tabuletas. Se eu não me engano... A última tabuleta... Aparece um negócio. É lixo. Entra na porta. Bicho vai explodir. Caraca. Que bicho vai explodir. Que bicho vai explodir. Que bicho vai explodir. Que é isso? A Rebeca já tá com... Já tá mancando de novo. Vamos usar o spray. Ok, muito bem Mas eu acho que eu vou lá na sala Onde tem o O Ips, tem outro bicho ali Porque deu o barulho O som Da morte Mas eu acho que como eu tava falando Eu vou ir Lá no Da sala onde tem que botar as tabuletas Mas eu preciso Primeiro pegar a tabuleta Que tá lá no No segundo principal É Eu espero que eu não tenha deixado Eu não tenha deixado passar A terceira tabuleta Porque eu sei que são três Até o momento a gente tem Duas Ou seja Eu não lembro onde tá a terceira E E Vamos procurar, né Fazer o quê? Fazer o quê? Deixa eu subir aí em cima Eu quero ver que tem barulho Esse aqui Tem uns... Deixa eu fazer uns barulhinhos aqui em cima Ó Barulhinho E aí E aí E aí E aí E aí Barato da minha mira Caraca Caraca Onde é que você trouxeram esses baratos aqui? Nada? O que é isso? O que é isso? Certo Ela fica Ela fica fora Da mansão Então Vamos dar uma Uma bisoiada ali Porque pela primeira vez Galera a gente vai sair nessa porta aqui Ó Ah É a porta aqui Da pra fora da mansão Se eu não me engano Ela tá ali em cima Ó Em cima desse pilar aqui ó Só que pra mim poder chegar até ali ó Um pouquinho mais complicado Quem que tá com a bateria? É a Rebeca, tá? Rebeca é o seguinte Vai botar a bateria aqui Isso aí Agora Ok Ó isso Não, peraí Não puxou o botão no mesmo? Assim Ah Ah Ele desceu agora Aquela caixa ali Ok Vamos botar a Rebeca no trabalho pesado agora Que é o seguinte Meu Deus Rebeca Que te orienta? Eu vou pular aqui E pro outro lado aqui Vem aqui Foi isso aí Pura a Rebeca 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 É vindo por lá A gente tem que colocar uma caixa aí, a gente tem que colocar essa caixa ali do lado daquele pilar, que daí sim a gente vai conseguir ter o acesso à tabuleta. Ah, a terceira tabuleta. Tabuleta da disciplina. Muito bom. Então vamos voltar para dentro. Deixa eu me certificar que eu estou com as três tabuletas. E aí sim, a gente vai poder proceder. Vamos ver aqui. Aqui é o de tabuleta. Pega ali. Deixa eu pegar aqui a munição de Magnum que eu tenho já aqui, eu vou deixar tudo no chão. Bom, estou com as três tabuletas. Deixa eu ver o que aqui, ó. O Billy está carregando. O Billy está carregando só armamento pesado. Vou recarregar aqui. E com isso a gente fecha o episódio de hoje, a galera com chave de ouro conseguindo as três... Tabuletas. Acho que é esse o nome. Três tablets. Enfim. A gente conseguiu as três peças que a gente precisa para progredir no jogo. E como o vídeo já está ficando com quase 20 minutos, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar indo para uma sala de controle e colocar essas tabuletas lá. E provavelmente vai ter luta contra o chefe. Enfim, vai ter muita coisa legal. Então, me despeço por aqui no vídeo com vocês. Como sempre, deixe seu joinha que ajuda muito a gente. E se vemos no próximo vídeo de Resident Evil Zero, galera. Falou e até lá.